Fala galera, tranquilo? Voltei com mais um capítulo de Capitão América, exatamente do ponto de a gente parou, né? Até então o jogo tá bem legal. Tira aqui uma roupa. R1 em quadrado. Acho que é aqui, não? Você tá vivo, rapaz? R1 em quadrado. R1 em quadrado. Caraca. Legal, se a bala ficou chateada e devolvesse aos caras, ganhou acesso ao mecanismo na biblioteca. Caraca. Caraca. Tape da vida. Pô, acho que a gente veio pro lugar errado, hein? A gente veio lá de cima? Como eu subirei ali? Mas ainda assim eu acho que eu tô no caminho errado, porque a primeira vez que eu joguei, eu não vim aqui. Vídeos extra na galeria, né? Acho que nem aqui mesmo não. Pra cá mesmo. Que o lugar é errado. Pera, que a porta é de sensor ali. Normalmente é esse lado aqui. É verdade. Ai caraca, perdi o botão errado. Acessar a biblioteca. Sim. Agora isso parece interessante. O Stark me mataria se eu não me olharia. Eles dizem que há a força de terror. E aí? Um dia mais de troca em Sudank, me perguntando sobre como minha carreira em topografia de underwater... E então... Tá lasqueiro. Olha a priola. Que é só pra pegar isso aqui, né? Imaginei. Tá, nosso. Temos quatro barras de especial ali que a gente pode usar a qualquer momento. Eu tô esquecendo. Esse cara parece o Loki. Os caras aqui já... Ah, a porta fechou. Socorro na espinha, velho. Cara, aquele Batman Arkham Asylum, né? Fez marco na história dos jogos de herói, né? Isso aqui, mano, pra gameplay praticamente é a mesma, só que um pouco mais travado. Quer dizer, mais cinematográfica, né? De qualquer forma, não deixa de ser um jogo ruim, não. Perceber muita influência do Batman aqui. Tá vendo como esse negócio é mais fácil? Essa é a primeira vez que eu vi esse código aqui. Caramba, o que eu tenho que fazer aqui? Ele arrumou de novo. Então praticamente é só juntar os dois números dois. Essa parte aqui tem que tomar cuidado e claro que a gente tem que juntar dois fios elétricos de alta tensão. Tem que ser na manha. Tem que ser na manha. Tem que ser na manha. Aqui estão as reenforcimentos. Não, não, não... Você não vai lá... Os caras ali só na surdinha, né? Beleza! Acho que com o tempo ele recupera a saúde ali. Eu achei que era derrotando os inimigos. Acesso ao menu, luvas do falcão. Acho que é isso mesmo. A gente vai coletando, né? Parte de uniforme e suas camadas. Deixa eu ver se eu tenho algum upgrade. Não. Vou lá pra dentro. Tem um negócio ali em cima, cara. Eu acho que esse aqui não é o caminho principal, dá pra gente olhar aqui, se a gente pega alguma coisa, que eu acho que aqui é um negócio lá, hein. Vamos ver aqui. Estátua... é isso, minha posição. Ah, legal. Conseguimos mais um upgrade. Vou pegar esse aqui. Diga, birdface. Eu deveria ter vindo aqui primeiro, né. Varia tempo. Varia tempo. Varia tempo. Eu vou correr para o canto da parede. Correr para o fundo da parede A telinha meio travada aqui Vamos ver se eu consigo sem morrer aqui Ei garoto Ixi, se ele carregou Vem daqui pra frente a novidade Joguei até aqui Uma outra na história da arma Isso é um monte de fogo ventando por lá Que lembra muito daquela parte do Arcanásilo Quando a gente vai atrás do Coringa O esgoto Tem mais um aqui, são três né É verdade Espero que eu consigo Tem que ser bem devagar Eu não tenho mais É verdade É verdade o e 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 o legal desse jogo tem cenários bem diferentes assim sabe e 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 eu acho que é só isso let's go esse escudo dos dos caras da Hidra lembra muito do Capitão América lá no e e no filme lá o endgame ultimato o louco defendi cara e 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 beleza e 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 paciência e Oh, man. Ainda bem que a gente não precisou decorar, porque eu acho que não tem tempo. Alfa, alfa, delta, alfa. Mentira que é essa portinha quando eu subi aqui, quero precisar de atenção aonde? Vamos lá, eita, isso aqui já é mais treta, nem tanto, isso deve dar, isso deve funcionar. O cara está com medo, está lasqueiro. Esse é o Capitão Rodgers da HQ. Vamos ler, Cap, qual é o seu status? Closestas. 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 they caught you. Eish! zip Com ocedá leão, High up sight. 0x5th low que não eu qualificado. Amém, meu Deus. não vai cair não rapaz, você não cair no chão provavelmente essa porta aqui abriu, não tinha uma porta em algum lugar que tá fechada meu jogo tá falando pra eu sair daqui então oi 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 beleza a gente vai sair pra rua que a gente tava naquela hora brava, óscar ali ó oi 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 O que é isso? Get him! Bem, aqui vai ser o caminho principal, né? E aqui mais papel e um ovo de sereno, caralho, tá sendo íntimo. Onde está ele? 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 Onde está ele?